Bom dia, confira os destaques desta manhã de sexta-feira, 10 de junho. Um Airbus A320 da TAM que fazia o voo 3827 destino Brasília, Rio de Janeiro, Galeão, teve de forçar um pouso de emergência nesta noite no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A medida ocorreu após o avião enfrentar forte turbulência causada pelo mau tempo. Segundo informações postadas no Twitter pelo ex-deputado Roberto Jefferson, a turbulência preocupou muitos passageiros que estavam na aeronave. Houve tensão a bordo e pessoas passaram mal com os ventos que sacudiram o avião. O avião pousou em São Paulo às 23h10 e decolou cerca de 20 minutos depois para o Rio de Janeiro, após reabastecer. Ontem, a audiência entre rodoviários e empresários no Tribunal Regional do Trabalho acabou sem acordo em ambas as partes. Os empresários entraram com uma ação cautelar afirmando que as paralisações realizadas com menos de 30% da frota deixando de rodar no horário de pico são ilegais e abusivas. Mas o pedido não foi atendido pelo juiz, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Segundo uma nota do Sindicato dos Rodoviários, as paralisações continuam. A categoria afirma que não houve avanço nas negociações. Foi preso ontem o autor da tentativa de latrocínio contra o sargento da Força de Segurança Nacional, Carlos Alberto Petrolinho. O crime ocorreu em 30 de maio, no Núcleo Bandeirante. O acusado é Wesley Conceição Luiz, de 25 anos, que estava com o celular da vítima ao ser abordado pelos investigadores. Ele confessou a participação no assalto. A vítima permanece internada no Hospital das Clínicas de Brasília e está fora de perigo, mas os médicos ainda não confirmaram se o sargento ficará para a plédia. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Música 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 Música